Se eu torcer, se eu torcer, se eu torcer Pô, eu tô salvando os leites constantemente É, pra acontecer que nem todas as outras vezes É Vem cá, meu amiguinho, vem cá, tá fugindo o quê? Tá fugindo o quê? Vem cá, vem cá Amanhã não é de pau Olha esse filmezinho É, na verdade é... Qual é o nome desses porrinhos que ficaram no cabalo? Ah, ferradura? Ferradura, isso Ferradura de ferro, velho Ainda bem que ferradura de ferro, né? De aço Aê Essa hora Ah, me lembro disso aqui Se você capturasse de novo Na verdade eles iam ser atropelados Vai ser a criancinha malucona que vai salvar É A garota trava de medo Eu não travaria, eu sairia correndo Não sei, talvez travasse Você também travasse? É possível também que você acabasse travando É normal isso Meu, ele tá demorando pra caralho pra acertar o bagaço, né? Pros caras Ah, essa cena é muito da hora agora Essa cena é foda pra cacete Eu adoro essa parte O Link tenta me soltar um peito Minha de arreia Explosiva de arreia Não 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 Harry Esse homem pro outro lado Você não pode ir pra cá Tá errado? O que? Eu tô em volta de errado Aí é norte Ah, tá É o Renato que não deixa entrar lá pra parte dos gorons Nossa, o cara teve todo esse tempo de amarrar o bicho aí Vem que alerta Vem, cara Com a teta dele aparecendo Nossa, parece que é só uma baixinha, né, velho? Não, mas é baixinha aqui Era pra estar mais alto É isso que eu tô falando Eu acho que os efeitos sonoros estão baixos Mas tá em estéreo Eu vou te alcançar Tô chegando Não Aê Toma, velho Boa Ai, você quase fechou o outro Ah, matei Ah, que frescura Não, porque você deu uma travadinha Nossa, agora que é da hora Não, não esquiva Não, não, tô só vendo se dá pra esquivar Ó o pulinho bizarro do bicho Pulinho Pulão A armadilha é bem feita, né Porque ao invés de você atirar no barril Você não atira no Link Porque ele toma uma flecha de fogo Não quer dizer que ele morre Mas botando fogo ali Ele fica preso Vamos lá, gordão E acelera pra cá E acelera pra cá Eita porra Vamos lá Vamos lá O que eu quero fazer, ó Vai tudo pra cá E acelera pra cá Eita Ah, que bosta E você e seu cu voam pra fora Não sei se você pode tomar Game Over Fazer isso Eu sei Eu não toquei nele Tocou Cala a boca Não adianta tirar o final Você pode fugir antes Vira Vira Aê Vira pra trás Vira pra trás Eu acertei Você acertou o búfalo Não ele Ah, búfalo Conta Por que que ele não vira direto Quando eu chegar aqui? Aê Eu compensei meus dois corações perdidos Nas duas porradas dele Foi um quebra-quebra, hein Eu sou foda Deveria ter Deveria ter musiquinha aí Deveria, né? Deveria E fazer Tá Tá Mas ficou épico assim também É picuzinho É picuzinho É tipo, Beth, desculpa por ter te empurrado Não Não Tá com raiva? Não Eu deixava a mina morrer, desculpa Você não deixava ela morrer? Por quê? Sei lá, porque ela é muito burra Ela travou de medo, isso não é normal É, agora eu entendo o que o pai não disse Quando ele falou pra ser mais forte Não é tipo, ser mais forte Necessariamente, tipo De levantar coisa Mas sim de ser mais corajoso Nossa, mas que cena mais admirante Você me salvou, né? Você pode fazer qualquer coisa My body's ready Tipo, você pode fazer qualquer coisa I'm horny My body's ready Você pode ajudar os burunos na mina também, né? Para de morrer Ele não morre, né? É idêntico, não É tipo, é... Agradeço a sua tentativa Mas, garotinho, não Relaxa Ele não fala porra nenhuma Esse cara de porra Ele não já fala nada Eu falaria Eu falaria Muito obrigado, Link Ou melhor I'm horny Cara, o aceno significou isso, na verdade Uou Tem alguma coisa ali Parece aquele filme lá Do... Tem um... Cruz lá Tom Cruise? Não, não sei se é Tô tentando dar um giro O Tom Cruzeiro Dá pra gente pegar a bomba agora, né? Não sei Não, coisa a tentar E a gente tá com muito dinheiro A gente tem que gastar Verdade A gente vê isso e tem que ver se tem escudo novo já Mas é a lógica das mulheres, né? A gente tá com muito dinheiro Tendo que gastar Tendo que gastar tudo Tá bom Ele tá aí dentro Espero não estar Fala o que eu falo 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 Até o final do negócio É Bom, já vou equipando aqui essa porra Meu, parece muito Guerra dos Mundos, cara Esse é o nome do filme Age de Wells Do Age de Wells O nome do Tom Cruise? Eu acho que você tá confundindo a... Tô falando do ator É, eu tô falando do escritor da história Ah, tá Você leu o livro? Eu não li o livro Não, eu não li o livro Eu queria ler algum dia Deve ser uma bosta que o filme, cara Não deve ter muito ele Então, é que eu acho assim O que eu ia dizer É que se basearam Muito fielmente É o livro na hora de escrever o filme E... Uau, mais um É, eu tô ligado Parece mesmo É, o gritinho dele Juuuup Moçeta Diga aos meus pais que eu amo O que? Começou Começou Já vem, gente É, eu só vou arrumar um negócio aqui de... Aaaaaah Sir Eu não esperava isso Eu vou ver as janelas Vou fechar as janelas, tá Vai, vai julgando Eu vou ver as janelas e eu chego Tá Vamos lá, galera Estamos sem a Mariana Não morra sem mim Que alívio, né, cara? Que alívio Vamos subir essa montanha aqui, malucona Olha só os gráficos daqui, velho Olha só os gráficos disso daqui Tá, não vamos ficar observando Porque senão a gente vai se fuder legal aqui Nossa, o cara atravessou a parede, velho Tchau Eu adoro como o Nick limpa as mãos dele, tá ligado? Como se ele um pouco se fudesse pros caras Mas ele não foi fechar as janelas porque tá chovendo, então Espero que vocês consigam ouvir a porra que ele tá fazendo lá embaixo Eu, tem tanto gorô enchendo o saco, cara Vamos lá Peraí Nossa, de primeira Isso sim é que eu chamo de uma best shot Foi um headshot e uma coisa da hora pra caralho Eita Vamos, tira mais um Pronto, não Eu acho que você tá tomando fechada Pronto, essa foi demais Eu sei que é uma batalha da hora Mas nenhum deles doa com o coração, né, Beck? Que bosta Aí ele tem que pegar com o claw shot, não é? Não, isso é com bomba Não, pera, pera, pera Para, deixa eu ver, eu vejo Eu já fiz isso Já fiz isso Quer jogar? Eu só vou ver se era mesmo o claw shot Talvez seja ali Talvez você faça o claw shot ali Ele te leve até ali Não, você usou no próprio baú ali de dentro Claw shot no baú? Serve, já? É, acho que dá Todas elas foram assim No The Wind Waker, acho que não era Bem, eu sei que no A Link Between A Link A Link Link's Awakening Era Eu tô jogando agora Tô na sexta fase, eu acho Você deveria ver o detonado do... 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 É, General Jota Do jogo? É Não, deixa eu ver se é mesmo Não, caso você precisa, claro Nada Tô evitando usar a internet a todo custo Usei uma vez e era... Você fechou o jornal do meu quarto? Tá aberto a fechada Não sei, você fechou? Eu cheguei até o meu quarto Eu chego o seu Você quer chegar o seu? Eu chego lá, você vai falar Ah, bom Agora fiquei eu aqui, o Augusto... O Augusto foi pra outro canto Vamos lá Ah, paparaparapapapara Paparaparapapapara Au Eu tô sentindo que eu vou tomar um game over no meio do tempo Ah Fuck Fuck E aí, tava lá? Tava fechado? Tava fechado Tava fechado Fechado pra tirar o som É Tá, obrigado Oh, parece perigoso Que bem-vindos legais tradicionais aqui da... Você tocar nesse barco de vida? Sim Pra não precisar Pega aí esses corações É assim eu tô precisando Quando você mais precisa de coração, a gente te dá Rupi, tá ligado? Não, se você quer Rupi, ele te dá coração Não, acho que quando você precisa de coração, ele... De Rupi, ele te dá Rupi mesmo Eu tô sentindo que vai cair pedra Ai, caralho É só você ficar andando Não é só sair andando, não Caralho, porra Não para de chover Só vai virando Tá coração, né? Eu tô só tentando, tipo, não tomar pedra Pronto, parou Porra, não tem coração algum por aí Vamos lá, pedritas Aí Aí cabe mais uma pedra em você, assim, espontaneamente Aí não estão caindo pedras, calma Vai por aí Tá ali? É ali Eu mato esses goruns Mato os goruns não é bem assim Não, você pode pegar o escudo e dar uma... Sim, eu posso dar uma... Trocada Merda, merda Merda, 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 merda Calma, que vão cair pedras Oh, caralho Cheat, 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 cheat Elas escolhem o pior momento pra cair Oh, aqui tá coberto Aí Boa Ah, yes Que delícia, corações Peraí, peraí, aqui a gente veio Ah, cacete Jeans Pelo menos pra recuperar o cara, coração Tá, juro Ah, você tem que batalhar contra eles Sim, sim, eu tenho que dar uma pancada neles e pular Você tem que usar uma bota, se não me engano Aliás, não, essa aí é bota Essa aí? Essa aí é bota, porque senão eu não vou Não, da coronhada neles eu tô falando Ah, sim, tá, pra isso talvez Tem que dar cê Tira, bota Ah Oh, cacete Segurei o som fraco Você espera ele tacar Aí, pronto Não Fuck Dolores A gente não vai descer ainda Ah, essa aí não para Não, ele vai te acertar Eu sei Deixa eu pegar um tiro Fuck Dolores Fuck Dolores Fuck, 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 Dolores Preciso decorar a letra daquela música, cara Dora pra caralho Shit, fuck É pra ir pro outro lado Você poderia ter quebrado aqueles negócios Pra poder ver se tinha alguma vida Cara, a gente tá completamente toda a vida, calma Olha a paranoia Não, depois daquela episódio ali Eu tenho que ter mesmo a paranoia Qual episódio? Shit Ah, porra ouvida Sim, água é isso É tipo Temos um invasor aqui Temos um invasor aqui Foda-se A água tá boa demais Pera, só vou fazer uma coisa antes de mais nada Onde que pega o baú mesmo? O escudo? Acho que a bota não te dá mais força Ela só te dá mais resistência É, menos de ter um Power Bracelet Não lembro de ter um Power Bracelet Acho que é com a bomba mesmo Não Não se quebre, se empurra mesmo Ah, ou você puxa Ou você encanta Não, pra encantar tem que ser diferente Up we go Up we go Up we go Uma bosta, né? Olha aquelas músicas pop escrotas de hoje em dia E aí, peraí, Dudu Ah, bota, 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 bota Nossa, ele gira pra trás Minha pera Taga o coração Você não precisa subir tudo com a bola Eu sei disso É porque você tem tendência de ser um pouco maníaco com esse tipo de coisa Eu, maníaco? Não Não, é, não era maníaco Era teimoso isso Você caiu logo direto no punho do cara Cara É o sistema de defesa do Tatu Bola É uma bola, assim E agora chegamos na bendita State State Amor Pera Shit, fuck Enough E é tipo um inimigo tão Ele impõe tanto como inimigo que Ele impõe tanto respeito como inimigo que vocês tem que ir todos juntos em cima dele Acho que não Irmãozinhos Eu sou um elder dos Gorons Eu sou o Gorkoron Deve ser o nome de Salgadinho, tá lembrando? Gorkoron Não, parece não Não Não, Salgadinho da 25 até parece Gorkoron Com essas circunstâncias eu preciso dominar Eu preciso liderar a tribo Goron no lugar do Darbus O patriarca local de Balbots Enfim, diga pequeno humano, você vem da vila baixo, você fez bem de conseguir ter aquilo Você é forte pro humano Porém As meninas aqui pra frente são assagadas pra minha tribo Outsiders não são permitidos Foradeiro A menos que É, outsiders também podem ser foragidos Não, não pode não Não, outcasts É, expulsos Eu poderia fazer uma exceção, mas teria que ter o poder pra me vencer de mim numa competição de poder Eu quero vencer na primeira vez Você quer tentar isso, pequeno humano? Calma, não exagera Você acha que tinha que ter o lado da bota nela? Não, 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 não Você não coloca a bota nela se você começar A primeira luta você perde mesmo Bota a bota Bota, você não pode botar a bota neia Seu corpo é magricelo, irmão E você é muito leio Você não tem menor chance Tem de novo depois, irmão Quer tentar de novo? Challenge Challenge Acceptu Os caras nem percebem que você colocou uma bota, né, cara? Boa! Aê, olha só! Presidente! Ele vai querer de novo, não vai? Não sei. Acho que não. Você viu a montanha em erupção sem parar. Quando a montanha começou a entrar em furor, nós quatro, Elders e o Darbo, nosso patriarca, fomos para dentro para investigar. Encontramos um tesouro, nós temos um tesouro que foi confiado a nós pelos Espíritos, e nós temos que protegê-lo, você entende? Mas no momento que o Darbo encostou no tesouro, fodeu. Ele quebrou. E na frente de nossos próprios olhos ele se transformou num monstro... Unspeakable? É sempre horrível você traduzir, porque não é? É, inexplicável. É... Não é bem isso. É, sem palavras. É algo assim. Ele entrou em fúria pelas minas. É, deixando ruínas atrás dele. Resumindo. É. É o chefão. E as erupções ficaram mais frequentes e mais físicas severas. Nós vamos tomar nossa força para trancá-lo dentro da montanha. CACETE, MUNDO DE RAIO! Foi um peso para nós ter que fazer isso em nosso patriarco, mas antes não tínhamos outro caminho de ação possível. Tenho que pedir um favor para você, jovem guerreiro. Ajude o Darbo. E aí? É... Não é nenhum erro. Os espíritos te geram aqui. Te geram até aqui. Eu, Gorkoron, preciso da sua ajuda. Em nome de todo meu clã eu peço pelo seu auxílio. Vocês dois, deixem o jovenzinho passar. Eles dão um monte. We shall not speak. We shall not... Não, os caras fazem um side step, tá ligado? Ou fala com os caras. É isso aí que vai fazer. We're a Prudor. Se você vai descer, eu recomendo usar esse elevador. Uai. E aqui é o lugar na melhor? Bem, amigo. Se você não sabe para que é isso... Eu não sabia que existia isso daí. Sabe? É. Então você nunca tirou aquelas pedras do caminho. Sim, eu já tirei. Sim, então você conhece esse lugar. Porque é por aqui que você tira. Não, não. Yep. Ah, essas pedras. Eu nunca tirei elas daí. É um atalho. Yep. Você não tem que subir a porta da montanha de novo. Ah, estamos quase subindo. Que bosta. Eu ficava subindo para porra nenhuma. Yep. Exatamente. Mais que cu. Porque você faz isso aqui. Chance. Porra. Que merda. Você vai parar. Ou aqui. Que é do outro lado. Chaco, você está falando das pedras do templo. Não, vai direto. Vai então. Você vai da entrada da montanha até... Está saída. Estou ligado. Do outro lado. Ou o topo. Ou a piscina de água quente. Que não serve para o seu vídeo. E tem uma loja. Então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram. Favoritem o vídeo. Mas é claro. Se não gostarem. Deixem o não gostei. Mas explica nos comentários o porquê. Para que no meu próximo vídeo. Eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui. Se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele. Para você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela. Para poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso galera. Muito obrigado pela sua visualização. Espero que vocês vejam no próximo vídeo. E falou.